Jornal da Tribuna Após a prisão de um homem envolvido em um assalto com agressão, a Polícia Civil de Apucarana retornou até a casa do suspeito nesta sexta-feira para comprovar que estava acontecendo furto de energia. O famoso gato, uma ação, essa ação contou também com o apoio de uma equipe da Copel. O delegado Marcos Felipe da Rocha, ele disse que além do gato, ficou comprovado que esse homem que invadiu a casa também estava furtando a Sanepar. Ele fez uma ligação irregular e estava usando água sem pagar. A Polícia Civil também acionou o Centro Municipal de Saúde Animal para recolher um cãozinho que estava lá na casa. Existe a suspeita de maus tratos contra animais. Então, além do roubo, além da invasão, esse homem vai responder também pelo furto de energia, pelo furto da água e provavelmente por maus tratos. Legenda Adriana Zanotto